Olá Malta, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lohane Amacírio e hoje estamos aqui no aeroporto do Porto, que é a cidade onde eu moro aqui em Portugal. E nós vamos fazer um passeio num lugar muito bacana, Barcelona, né? Que é na Espanha. Estamos aqui. Eu vou fazer um vlog pra vocês de viagem, mostrando tudo, contando tudo pra vocês. Então, se vocês tiverem dúvida em alguma coisa também, é só comentar aqui embaixo, porque eu posso responder os comentários, tá? Então, vamos nessa! Então, pessoal, a gente chegou em Barcelona, aí a gente deixou as coisas aqui no hotel, agora fechou a porta. E agora a gente vai na igreja, esse é o primeiro lugar que a gente vai, a igreja da Sagrada Família, pra gente conhecer um dos pontos turísticos aqui mais tops aqui do Barcelona. e aí lá e Música Churreria na Sagrada Família, na frente da igreja, a gente vai experimentar esses churros aqui, que é muito famoso aqui em Barcelona, vamos ver se é bom. A massa é mais trocante do que geralmente a gente come nos lugares, o recheio é muito bom, cheio de chocolate branco e a cobertura também é de chocolate branco, ah sim, se estivesse quente eu ia gostar mais, mas está muito gostoso, muito gostoso, permeta, o que vai experimentar é de Kinder Ovo, vamos ver se é bom. É mais os doces, é mais leve, é menos doce, a massa também é bem crocante, olha eu gostei muito desse tipo de massa, ela é mais crocante do que o tradicional que a gente conhece em Portugal ou no Brasil, fica mais crocantezinho. Muito bom, nossa, muito bom, vale a pena viu gente. Música 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 Então malta, estamos aqui em Barcelona, a gente está andando agora no bairro Gótico, que é um bairro muito antigo, né, um dos primeiros bairros que surgiram dentro de Barcelona e é muito legal e eu vou mostrar o livro para vocês. Música 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 Então gente, eu acabei de jantar agora no restaurante, né, nós acabamos de jantar e como sempre eu esqueço de gravar algumas coisas. Música 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 Música